Você quer saber quais são as engenharias que podem crescer muito até 2030? Aquelas que as suas chances de conseguir uma oportunidade de emprego aumentam muito? É exatamente sobre isso que eu vou falar pra você nesse vídeo. E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Ensino de Potência, eu sou o Eduardo. Engenharia é uma área que muitas pessoas desejam seguir, muitas pessoas desejam estar cursando. Principalmente aquelas pessoas que fizeram ensino médio e tinham mais afinidade com física, tinham mais afinidade com matemática, tinham afinidade com exatas, acreditavam que de fato gostavam de exatas e que acreditam seguir a área de engenharia é uma ótima oportunidade. Só que assim, na hora de seguir a engenharia, seguir pro setor da engenharia, como existem muitas engenharias, essas pessoas ficam com dúvida em qual escolher. E na hora de escolher, um dos grandes parâmetros, um dos grandes fatores que é levado em consideração é a perspectiva de crescimento do mercado, a perspectiva de empregabilidade no futuro, a perspectiva de possibilidades de crescimento. Devido a isso, nesse vídeo, eu vou estar falando pra vocês a partir de agora, cinco engenharias que têm uma ótima oportunidade de crescimento e que com certeza vão ter muitos empregos no futuro e já têm muitos empregos. Então, bora lá! A primeira engenharia da nossa lista é a engenharia de computação, juntamente, obviamente, com a engenharia de software. Nossa, Eduardo, por que você colocou justamente essa em primeiro lugar? Cara, primeiramente, pega, olha o seu redor e analisa tudo o que você tem. O que você está fazendo? Você está na internet, através de um smartphone, ou de um notebook, ou de um computador, ou de um tablet, ou até mesmo da sua televisão. Então, você está aí na internet, assistindo um vídeo, numa plataforma digital, através de um dispositivo de tecnologia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitas pessoas, muitas, muitas mesmo, estiveram por trás da programação de tudo o que você está utilizando. Tiveram pessoas que programaram muitas coisas no YouTube, muitas pessoas programaram muitas coisas de internet, muitas pessoas programaram os sistemas e os softwares que você está utilizando no seu celular. Então, muitas pessoas, muitas mesmo, muitos engenheiros de computação, muitos engenheiros de software, tiveram que trabalhar muito para estar desenvolvendo isso para você. Para estar dando essa oportunidade de você usar um smartphone, de você usar um computador, de você usar uma televisão, de você usar um notebook, um computador e tantos outros dispositivos eletrônicos. Para isso, foram necessários muitos programadores, umas equipes enormes para estar fazendo isso. Além disso, obviamente, muitos profissionais responsáveis pela tecnologia, pelo hardware, pela pesquisa, pelo desenvolvimento do hardware. E o engenheiro de computação e o engenheiro de software, ele está presente nisso tudo. Ele está presente na parte de computação, ele está presente na parte de hardware, ele está presente na parte de software, ele auxilia e ele desenvolve tudo isso. Ele está presente em tudo isso. Então, como a gente tem tecnologia para todos os lados, com certeza, essa é uma profissão que vai ter muito espaço daqui para frente e já tem muito espaço hoje. Além disso, existe toda uma questão de segurança de dados, de segurança de código, otimização de código. São coisas que cada vez mais estão se tornando importantes. A questão de segurança para você não perder seus dados, para você não ter os seus dados vazados. Segurança contra golpes. Também é um setor que vem crescendo muito e isso tudo é através da programação e da segurança de hardware. Então, com certeza, é um curso que tem muito espaço. Além disso, analise a questão da pandemia. A gente teve um crescimento dos negócios digitais considerável. A gente teve muitas empresas partindo para a internet. E isso faz com que seja mais necessário, mais profissionais para estar desenvolvendo isso. Então, isso mostra que o crescimento da tecnologia, o crescimento da internet, dá muitas oportunidades para esse profissional. Por isso, por todo esse crescimento e essa possibilidade de crescimento ainda maior no futuro, façam que essa engenharia seja a nossa engenharia do primeiro lugar. Segundo lugar, engenharia elétrica. Ah, Eduardo, você é muito clubista. Obviamente que você ia colocar a sua engenharia no top 3. Não é apenas porque eu cursei, gente, mas com certeza a engenharia elétrica é uma engenharia muito importante. Basicamente, o que você precisa para viver? O que você precisa para utilizar um eletrônico? O que você precisa para estar agora na claridade? Você precisa de energia. E o engenheiro eletricista é o cara que é responsável por levar a energia para você. Ele é o cara que está lá na geração de energia. Ele trabalha com geração de energia. Tanto em usinas geradoras hidrelétricas, eólicas, termoelétricas. Ele está presente em todas as gerações de energia. Todos os tipos diferentes. Inclusive nas fontes de energia alternativa que vem crescendo cada vez mais. Além disso, ele também está presente na transmissão de energia e na distribuição de energia. Ou seja, ele está presente desde a geração de energia até o final, quando a energia chega na sua casa. Então, por isso, também é uma engenharia muito importante. E como também as fontes de energia alternativa vêm crescendo muito, a gente tem a energia solar crescendo consideravelmente nos últimos anos. Deu um salto enorme no nosso país. E as demais fontes de energia alternativa também. Isso mostra que esse profissional vem sendo muito requisitado. E ele vem recebendo muitas oportunidades. Por isso, ele está, obviamente, em segundo lugar. Além disso, o engenheiro eletricista, como é uma engenharia completa, ele também pode estar trabalhando no setor de outras engenharias. Como é o caso da eletrônica, de engenharia eletrônica. É o caso da automação, de engenharia mecatrônica e engenharia de controle automação. Ele também pode estar trabalhando com desenvolvimento de software. Ele pode estar trabalhando com as mais variadas coisas. E, obviamente, também com o mercado de comércio de energia livre. E demais desenvolvimentos de tecnologias. Por isso, novamente, a engenharia elétrica fica em segundo lugar. Em terceiro lugar está a engenharia mecânica. Essa engenharia, gente, principalmente dentro do setor industrial, ela é muito importante. Ela não é nem um pouco importante. Ela é muito importante. Por quê? Porque dentro da indústria, a gente tem muitas máquinas mecânicas. E o engenheiro mecânico é um dos profissionais que é responsável por todos os aspectos das máquinas mecânicas. Dos motores e das mais variadas partes mecânicas de dispositivos de automação. Porque, assim, ele não é o cara apenas que vai ser o responsável pela manutenção. Ele é o cara que é responsável pelo projeto. Ele é o cara que é responsável pela otimização. E ele é o cara responsável pela manutenção. Então, todos os equipamentos mecânicos passam pela mão do engenheiro mecânico. Obviamente, como a gente tem muitas indústrias. Principalmente a indústria alimentícia que vem crescendo muito no Brasil. Isso faz com que o engenheiro mecânico tenha muita importância dentro do cenário nacional na indústria. Além disso, esse também é um engenheiro versátil. Ele pode trabalhar nas demais áreas. Ele pode trabalhar, por exemplo, uma coisa que muitas pessoas não sabem. Ele pode trabalhar na construção civil. Como é o caso das estruturas metálicas, ele pode estar fazendo o projeto dela. Além disso, como eu já destaquei, ele pode trabalhar com o projeto. Então, ele pode projetar novos equipamentos de automação. Ele pode projetar novos equipamentos mecânicos. Ele pode trabalhar com projetos de automóveis. Manutenção de automóveis. Otimização de automóveis. Então, ele tem muito espaço para trabalhar. Assim como a engenharia elétrica, que tem muitas oportunidades. Muito campo de atuação. O engenheiro mecânico também tem muito campo de atuação. Ele tem muita área para trabalhar. Por isso, é a engenharia que ocupa nosso terceiro lugar. Em quarto lugar, a engenharia de produção. A famosa engenharia que mete o nariz em tudo. Nessa engenharia, gente, você pode trabalhar em muitos lugares. Assim como nas demais, também tem muitas oportunidades. A engenharia de produção chega a ser até mais. Ela consegue colocar o nariz em todos os lugares. Ela pode trabalhar na própria indústria. Ela pode trabalhar em banco. Ela pode trabalhar em escritório. Ela pode trabalhar no mercado financeiro. Ela pode trabalhar com vendas. Ela pode trabalhar com muitas coisas. Por isso, é uma engenharia que trabalha em muitas áreas. E por isso, tem muitas oportunidades. O engenheiro de produção é um engenheiro que, ao longo da graduação, ele vai aprender um pouquinho sobre cada área. Ele vai aprender um pouquinho sobre isso. Ele vai aprender um pouquinho sobre elétrica. Ele vai aprender um pouquinho sobre mecânica. Ele vai aprender um pouquinho sobre civil. Ele vai aprender um pouquinho sobre alimentos. E ele vai colocando o nariz em tudo. Um dos principais setores que muitos engenheiros de produção partem para trabalhar é o próprio setor de indústria. Ele pode estar trabalhando aí na qualidade do setor industrial. Ele pode estar trabalhando na qualidade do produto, principalmente produto alimentício. Ele pode estar trabalhando ali na otimização da produção, otimização dos custos, otimização da linha de produção, automação. Então, ele pode fazer muitas coisas. Até mesmo na segurança do trabalho dentro da indústria. Então, esse engenheiro, dentro da planta industrial, ele tem muitas possibilidades de atuação. E, novamente, como o setor industrial no Brasil está crescendo muito, principalmente o setor industrial alimentício, o engenheiro de produção ganha muito espaço. Outro setor que muitos engenheiros de produção, na verdade, o segundo setor aí que muitos engenheiros de produção partem trabalhar, é o setor do mercado financeiro. Tanto instituições bancárias como outras instituições, instituições de investimentos e mais instituições financeiras. Ou até mesmo trabalhar no setor financeiro aí de alguma grande empresa. Ele pode estar trabalhando com isso. Porque ele aprende muito sobre o mercado financeiro, sobre questões de contabilidade, sobre questões administrativas, gestão, gestão de pessoas, gestão financeira ao longo da faculdade. E todo esse conhecimento que ele adquire, todo esse conhecimento que ele obtém durante a graduação, faz com que, permite com que, obviamente, ele possa estar trabalhando com isso. Então, essa versatilidade e esse conhecimento que o engenheiro de produção adquire, permite que ele esteja trabalhando em muitas áreas. E isso faz também com que ele, obviamente, tenha muitas perspectivas de crescimento no futuro. Porque, se o mercado mudar, se o mercado se transformar, o engenheiro de produção, pela versatilidade que ele tem, ele consegue se adaptar ao mercado, fazendo com que, assim, ele tenha muitas possibilidades e ele possa estar trabalhando com muitas coisas. Além disso, existem até umas engenharias de produção que são especializadas em algumas coisas específicas. Por exemplo, tem engenharia de produção que é especializada em elétrica. Então, ele se torna um engenheiro de produção que pode trabalhar com automação. Então, existe isso também, que faz com que o engenheiro de produção seja ainda mais versátil. E, por fim, a engenharia civil. Sim, não precisa se preocupar. Ah, entre aspas, mãe da engenharia, tá? Essa não podia faltar, né? Convenhando. A engenharia civil é uma das engenharias mais antigas que a gente tem e, obviamente, não poderia faltar. Por quê, gente? Por que a engenharia civil não podia faltar? Gente, pensa comigo. Nunca vai deixar de existir construção, nunca vai deixar de existir reforma, nunca vai deixar de existir construção de casa, nunca vai deixar de existir construção de prédio. Tanto prédio habitacional, tanto prédio comercial, tanto prédio de shopping, tanto estádio, ponte, reformas de infraestrutura, isso nunca vai deixar de existir. E, aonde tiver uma obra, dentro do setor urbano, aonde tiver uma reforma, tanto faz se está sendo construído uma calçada, tanto faz se está sendo construído um meio-fio pela prefeitura, tanto faz se está sendo feito um asfalto. Para tudo isso, é necessário dar assinatura de um engenheiro civil. Então, como a gente consegue observar que nunca vai deixar de existir construções, nunca vai deixar de existir isso, é muito importante o setor da engenharia civil. Obviamente, ele vai continuar tendo empregabilidade. E, até mesmo, o engenheiro civil, muitas pessoas não sabem disso, mas o engenheiro civil pode trabalhar dentro da indústria, porque dentro da indústria tem construção, dentro da indústria é feita reforma, dentro da indústria é feita ampliação. E, para isso, é necessário de engenheiro civil. Daí, a gente vai ter lá o engenheiro civil responsável, a gente vai ter o engenheiro responsável pelos pedreiros, a gente vai ter o engenheiro responsável por algumas coisas, vai ter analista, vai ter projetista, vai ter desenhista, e isso vai empregando muitas pessoas, mostrando que, de fato, a engenharia civil, por mais que muitas pessoas tenham preconceito, mostra que a engenharia civil é, de fato, muito importante e que, sim, vai continuar tendo mercado por muito tempo. Então, é isso, gente. Essas são as nossas cinco engenharias. Mas eu tenho certeza que, aqui nos comentários, vai ter muita gente falando, ah, Eduardo, você está iludindo aí as pessoas, todo mundo, no final, vai virar Uber, no final, todo mundo trabalha com Uber, e é isso aí. Basta você pegar quatro minutinhos, vai lá, pesquisa no LinkedIn, ou pesquisa no site vagas, e você vai encontrar muitas oportunidades de emprego para engenheiro. Só que, assim, essas oportunidades de emprego para os engenheiros exigem um negócio chamado experiência. Então, é necessário de experiência para você conseguir ser engenheiro. Se você se formou e você nunca teve experiência, de fato, você vai ter dificuldades para conseguir trabalhar. Você vai ter algumas dificuldades. Só que o que você pode fazer? Você pode, enquanto não tem experiência, adquirir experiência. Aceitar, mesmo tendo se formado em engenheiro, em trabalhar em outros cargos. Trabalhar como analista, trabalhar como projetista, trabalhar como técnico, trabalhar em cargos, assim, que são, entre aspas, um pouco mais baixos. Mas você trabalhando nesses cargos, você adquire experiência que é necessário para depois estar trabalhando, de fato, como engenheiro. Então, se você se formou em engenharia e ainda não tem experiência, primeiro você adquire experiência para depois chegar lá e ter uma oportunidade de emprego. Depois disso, você, com certeza, se qualificando e se desenvolvendo, você vai conseguir se tornar um engenheiro. Então, é isso, gente. Espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você acha que faltou alguma engenharia ou trocou alguma engenharia, deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza eu vou estar respondendo para você, porque eu sempre respondo todo mundo. Deixe a sua sugestão de conteúdo também, um vídeo que você quer ver aqui no canal que com certeza eu vou estar trazendo para você o mais breve possível. Sempre trago todos os vídeos. Não se esqueça de deixar aquele like para que esse vídeo apareça para mais pessoas. Se inscrever e ativar as notificações para não perder um vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade e também ajudar o crescimento do canal. E é claro, gente, não se esqueça de seguir a nossa página lá no Instagram, o arroba Encino de Potência. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos. Um grande abraço. Valeu e até a próxima. E aí